E aí motorista Rapaz, olha Quem mora no Grajaú Meu, muito obrigado Pela estadia, tirei férias No Grajaú Uma semana pra carregar uma carga Entendeu? Tentei ligar pra Maju Pra ver, mas não atendeu o compadro, né? Fazer o que, né Minha amiga? Além de ser aquela gatíssima Travar na Rede Globo, né? Fazer o que, né? Então, motorista É o seguinte Muito obrigado ao povo do Grajaú Sabe, mas eu tô indo embora Tô indo embora A mala já tá lá fora Nem sentir saudade por enquanto Porque eu vou te falar, viu, meu amigo Você tá doido, motorista Um frete de 110 reais Pra dar o óleo, né? Porque o frete deu 4.090 4.000 e pouco os impostos Aí gastar 4.000 de óleo Que é 1.500 km O caminhão faz 1.7, 1.8 E ainda tem que deixar o óleo pra subir de volta Porque lá na fábrica Porque lá na fábrica Em Brasília o óleo é mais caro Então é assim, sabe? Aí graças a Deus Deu tudo certo no final O importante é que deu tudo certo no final Então Vamos embora, motorista Vamos embora Vamos embora Graças a Deus Tá bom Vamos reclamar não Que não adianta Mas 8 dias pra carregar Eu vou te falar, viu Por amor, Chico Mas fazer Não vou lançar passageiro Maria Tem até preferência, né? Não vou lançar passageiro Vai que tem um doente ali, né, motorista? Ou alguém Precisa ir embora Vai comigo Maria Pois é, motorista Então é assim, sabe? A coisa é meio A coisa é meio complicada Não é graças a Deus No final deu tudo certo Não vamos chorar não Vamos trabalhar Beleza? Muito obrigado aí A todo mundo aí Que assiste os vídeos do motorista Obrigado Vamos embora Vamos embora Eu vou responder os comentários aí Porque lá Não tinha internet Aí de vez quantinho Outra hora não tinha Mas vou responder Aí o Comentário aí De vocês Todo mundo aí De asa E fica tranquilo Beleza? E vou mandar uma baça aí No decorrer dos vídeos aí Não esqueci não É porque eu tenho que ler Devagarzinho Eu gosto de ler Bem calminho Comentário Responder E aí sim Aí sim Eu vou fazer No que eu tenho que fazer Porque É Eu não gosto De só repassar E fazer de quanto tu viu Eu gosto de ler De um a um E cada um Pensa de uma maneira Então por isso Eu gosto de dar essa atenção Beleza motor? Fica com Deus Tudo de bom Vamos acelerar o carro motorista Acelera o carro motor Deixa eu ver ali Que BR é essa aqui Já calma aí Vamos ver a BR E nós vamos embora ali Vamos sair aqui Lá no Porto Franco De Grajaú A Porto Franco Positivo? Nós estamos aqui na BR 226 KM 422 Positivo? Tchau Grajaú Fui! Tchau Tchau